Aqui no Shimamura de Matsui Roupas de inverno Chegou a nova estação Parece um cobertorzinho de tão quentinho É tudo de lã, parece? Que lindo, quentinho Você deve esquentar bem Um xadrez aqui Estou no modo inverno Que linda As calças aí Está com preço médio de R$1.790 Quentinho É, realmente Olha, R$1.990 R$1.990 Saia Olha que linda Saia de porina Milão R$1.990 Tudo florzinha Linda Detalhe lindo É, estilo de rua Olha que lindo Eu pensei que era pijá Mas esse é o de rua Olha, essa aí é toda de lã Também? Não O jovem de rua É esse aqui Até meninas usam Ativa no chão, hein É, o modo verão acabou Agora é só inverno R$1.990 Tem as jardineiras também Quentinhas Jardineiras Tudo preparado Para o inverno São saios Vai tudo forrado Forrado E passa feio aqui Não Aqui E dizem nos que é mais 5 graus E deixa mais esquentado É R$2.970 Também dentro Todos eles esquentam Acima das outras R$2.990 Olha aqui Deixa eu ver Um de riso aqui Tentinhos também Esquenta tudo Já está tá caí Aqui Aqui Olha aqui Eu amo calças Não é de velho não Viu, gente É mais uma vez Calça do chefe Quanto que está Essa calça do chefe R$1.790 É, está aqui Sai R$1.790 R$3.790 R$3.790 R$4.790 Olha aqui Aqui também R$3.790 R$3.790 Aqui também Tem a calça Que esquenta Masculina São todos forrados Esse aqui custa R$2.970 Já tinha mostrado O feminino Agora o masculino Setor preferido R$3.790 Tamanho grande R$3.790 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 Será que eu vou achar Alguma coisa que me serve Aqui? Eu visto R$4.790 Com certeza eu acho R$3.790 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 A placa disso tudo Tamanho grande Olha aqui Demais R$3.790 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 É um conjuntinho E mais roupa de frio Inverno aí Desse ano Promete E promete Muito frio Isso aqui Show de bola Temporada aí Bermudas R$5.50 Vamos guardar Para o verão Mas Tem umas aqui também Olha só Mais roupa de frio Tamanho 5L R$3.790 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 Tudo cobertor Cobertor na camisa Então Olha só R$3.790 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 Aí sim De colchão De futão Assim é Pibras Confortável E ali Super macio Esse aqui também Olha aqui Acabou de colchão Esse aqui Esse aqui Aí sim Os ônibus Os ônibus Os ônibus Esses aqui São tapetes Parece cobertor Não é? São tapetes Isso Coloca assim Na sala Olha que beleza Deitado Não deixa E esses aqui São Mais cobertor São capas Aqui são todos os tapetes Todos os tapetes Tudo Meludado Olha o capinho Olha que delícia É macio Tem até o tema do Tom Iger Da Disney Xinguro Solteiro Semidaburo É Como se fosse casal Olha o tamanho Desse Amalfadão Esse aqui Dá pra ficar Confortável Esse aqui São aqueles de mesa De Kotatsu Que é que é putão Aí outro Para Kotatsu Aí fica De jeito Ele custa 9.500 Aquilo é Elétrico Elétrico Isso 69 Dá pra usar Para tudo Isso aqui Até para Panacama Kotatsu Tapete Tudo É multifunção Olha lá O nosso querido Doraemon Tá aqui Junto com os moranguinhos Parece que esse aqui é gel Olha Mas sim Quando você aperta Assim Gostoso De apertar Custa apenas Apenas 979 Ienes Também gostou De apertar Macio 979 Ienes Esse aqui de piano Também Só que é mais barato É 519 Deixar De chinelos De anime 979 É o Suripa Tem do Patinho Tem do Kiko e Teco O Bugão Do Pokémon O Pikachu Do Pokémon Também Vários personagens E mais um do Pikachu 559 Rápido Olha que macio Até do Tiki Teco Tem um triste aqui Por que será? Esse aqui Tem até um capuz Chique hein Olha É E quanto é ele Tá 4.070 É de lã É de lã É de lã É de lã Olha gente O sobretudo Muito chique 3.000 E 3.000 Eanes É chamada de One Piece 9.570 São saias São saias né Saias Saias pro frio Tudo pro frio Acho que a mulherada aguenta Com essas saias aí Dá pra aguentar E essa aqui? É um colete Colete É um colete São saias esportivas Aqui né 1.790 E agora mudou pra música De fechar a loja Perto das 19 horas Vocês lembram dessa música E o que que é isso aqui? Blusa de frio Blusa de frio Só tem blusa de frio 1.899 É isso aí Todo mundo vai ter que pagar a conta E se retirar da loja Com essa musiquinha Olha só Que lindinha né Olha só na foto 1969 Sintenar É mocaxin, mocaxin, forradinho, mocaxin chusse, é forradinho. Até mais um vídeo, até a próxima gente, mais um vídeo de lojas e compras.